Pultimamente aqui no canal eu tenho dissecado uns quadrinhos que eu não tô gostando muito, né? Enfim, tá acontecendo. Então vamos falar hoje de Death Disco. Fala galera, tem que falar primeiro aqui. E hoje a gente vai falar das duas primeiras edições de Death Disco, que saiu pela Dark Side, que é de um cara chamado Atsushi Kaneko. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Posso estar enganado, perdão aí pela minha falta de pronúncia do japonês. Mas é um mangá de terror, teoricamente, sobre assassinos por contrato. Bounty Hunters, quase, por causa das recompensas, digamos assim. Que as capas são muito bonitas, inclusive. Achei as capas bem bonitas. Mas enfim, vamos falar do quadrinho porque ele tem... Eu tenho muita coisa ruim pra falar da história e muita coisa boa pra falar do desenho e da narrativa. Então, mais um quadrinho que teve essa questão aqui. Um desenho muito bom que a história não tá à altura. Mas vamos lá, por partes. Antes de começar, se quiser, você assiste as histórias do Facebook, Twitter e Instagram aqui no YouTube também. Ativa o sininho. Se você quiser conhecer o meu trabalho pra além do YouTube, eu sou quadrinista, professor de quadrinho, de desenho, de um monte de coisa. Sou editor do Universo Guará. Tenho uma caixa postal que está aqui. Então, mande mimos pra mim. Mande quadrinhos legais com boas histórias pra mim, por favor. E eu tenho um grupo no Facebook, gente. Um grupo do canal onde você pode participar da comunidade aqui, fazer parte do Rapaverso, trocar ideia, falar sobre quadrinhos, sobre produção, sobre, enfim... Vamos arrumar até parceiros de projetos também, que a galera que me assiste é muito quadrinista também, né? Então, o link tá na descrição. Entrem lá. E já que eu tô falando de quadrinho, leio Travessia. Travessia está também saindo gratuito no Tapas, no Webtoon e no Flipthru. De graça, todo domingo. Então, entrem lá pra ler meu quadrinho de graça. Tá bom? Vamos lá. Death Disco. Vamos fazer como eu sempre faço. Então, primeiro roteiro, depois desenho e, por último, narrativa. Vamos falar de roteiro. A história conta... Assim, é sobre uma menina, uma menininha, uma adolescente, que é depressiva, que é meio da... que é super na bad, aquela menina meio emo, sacou? Que não gosta de ninguém. E ela é uma assassina profissional. Porque sim. E ela faz parte de um culto, de uma guilda de assassinos profissionais. Todo mundo é assassino. E aí, ela vive basicamente de pegar contratos e, ah, tem que matar fulano. Ela vai lá e mata fulano. E essa é a história. Tá? E a primeira história começa com ela indo matar um chefão da máfia lá, que tá num... Uma conversa com outro chefão da máfia. Eles tão meio que trocando ali inimizades, né? Numa casa do maluco, ela cheia de guardas e tal. E ela vai tentar matar esse cara. Só que a primeira cena de ela matar alguém, né? De ela participando de uma situação como essa, você descobre que, aparentemente, essa guilda que contrata os assassinos, contratou, tipo, muitos assassinos pra esse mesmo lugar. Pra todo mundo meio que se matar. Não explica por quê. Né? Qual o problema disso? O principal problema dessa história, nesse sentido, é que é dito que todo mundo nessa guilda é boladão. Você tem que temer os malucos, porque eles são muito incríveis. E aí você vê um monte de gente junta na primeira cena e os capangas matam vários, tá? Os capangas ganham dos malucos. Os caras se matam também, você não consegue, você não tem tempo de ver como é o normal, entendeu? O normal sendo o normal desse mundo, né? Que é tipo assim, tem uma situação, um cara mal, né? E aí alguém é contratado pra matar esse cara, ele vai lá e mata e arrebenta, porque ele é um assassino bolado, entendeu? Não, você já vê com todo mundo se matando, tem os assassinos que são nada a ver, os assassinos que são crianças, entendeu? assassinos que são líderes torcidos, cara, é uma parada que tipo assim, é um conceito meio tosco, entendeu? E de novo, eu volto a falar, eu já falei aqui em outros quadrinhos que eu disseco também, é feito pra ser maneiro, entendeu? É maneiro, é maneiro ter um grupo de assassinos que são líderes torcidos, um grupo de assassinos que são criancinhas com capacetes, um grupo de assassinos que são piratas, entendeu? Você é tosco, porque se você junta tudo isso num ambiente só, parece que ninguém pertence àquilo ali, entendeu? Você não sabe se o tom da história é pra ser galhofa, é pra ser cômico, é pra ser triste, é pra ser violento, eu não sei direito, em algum momento eu achei que fosse comédia, porque é tão galhofa, é tão tosco como a gente resolve uns problemas, que eu achei que fosse pra ser comédia, em algum momento eu acho que é super sério e fala de depressão, então tem um problema de tom ali, eu não sei dizer qual é o tom dessa história, e é tudo muito caricato, e aí eu sei que é um problema, não sei se do gênero, essa coisa aqui, ah, é um mangá de lutinha, é pra ter lutinha, então é lutinha que vai ter, entendeu? Então a história em si não faz muito sentido, todo mundo é assassino, mas todo mundo é super bolado, todo mundo é amedrontador, mas ninguém tem medo de ninguém, todo mundo na verdade acha todo mundo incrível, a galera é fã do outro, é uma relação um pouco complicada, sei lá, é tipo, pega One Piece, que todo mundo é pirata, esse é porque todo mundo é assassino, todo mundo é, sei lá, mágico, todo mundo, e as pessoas normais, tá ligado? Parece que tem mais assassino do que gente normal no mundo, é impressionante. Aconteceu isso com o John Wick, inclusive, eu acho que a relação com o John Wick é muito parecida, o John Wick era muito legal no início, na série de filme, tá? E aí, o primeiro é muito legal, o segundo é interessante, mas ficou meio que um pouco exagerado em alguns aspectos, foi legal ver mais do mundo, mas ao mesmo tempo foi um pouco exagerado em alguns aspectos, e o terceiro, maluco, virou uma paródia dele mesmo, o terceiro filme do John Wick é uma paródia de John Wick, entendeu? Todo mundo é assassino, é muito absurdo, é muito absurdo. Então, o filme, era um filme que era, foi legal no início, por ser uma coisa mais visceral, mais, não sei se realista é a palavra, mas visceral mesmo, as coisas importam, sacou? Um tiro importa, a morte importa, e o terceiro, maluco, parece que ele é um super herói, entendeu? Então a coisa meio que perde a escala. Aqui é um pouco disso, só que já começa assim, já começa com uma parada fora de escala, então, você não sabe o que vale, entendeu? Morrer é uma coisa importante nessa história? Eu não sei, porque todo mundo morre direto e não faz diferença, todo mundo é muito caricato de um jeito ruim. Então, por exemplo, a menina, ela é, ela é emo, não gosta de ninguém, só que tudo que ela fala é isso, eu não gosto de ninguém, eu odeio o mundo, eu odeio você, eu odeio a comida, que saco, brother, que pesquisagem bosta, tá ligado? E daí? Qual é a sua história? O que você tem a dizer? Entendeu? Se você fala que não gosta das coisas, o que tem de interessante nisso? Então é, todo mundo meio assim, todo mundo meio que uma paródia dele mesmo, entendeu? Tem os moleques que são dois amiguinhos que não sabem o que estão fazendo, eles são assassinos e não sabem o que estão fazendo. E aí eles vão e todas que aparecem são eles fazendo besteira e tipo, ih, não era pra gente ter matado assim? Ih, será que era pra gente ter feito isso? E é meio que uma piada, entendeu? Todo mundo é uma piada, sei lá, eu achei tão caído, tão caído essa história, mas a conversação, né, o desenho é lindo. E aí eu vou entrar agora no desenho, porque, o primeiro, o primeiro, esse aqui é o primeiro. Cara, o desenho é lindo, 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 lindo. Olha só. É muito expressivo, tá? As cenas com cenário, as cenas dramáticas, são bem dramáticas, acho que ele consegue alcançar o propósito que ele quer. Como é um cara que só que faz, eu acho que ele, ele na verdade, não escreveu uma história pra contar uma história. Ele escreveu uma história qualquer pra poder desenhar essa história, entendeu? Ele queria desenhar qualquer maneira de desenhar. E conseguiu desenhar, tem um que é um palhaço, tá ligado? Inclusive o maluco, a primeira cena que você vê um assassino, que é essa aqui do palhaço, um spoilerzinho, tá? Que você vê, nossa, o maluco é um assassino boladão, ele vai arrebentar o cara, você vai ver como os assassinos são incríveis. Ele morre, tá ligado? Ele apanha de um jeito super tosco, entendeu? Mas assim, o que você quer dizer com isso, entendeu? Quer dizer que não é pra levar nada a sério? Quer dizer que o seu protagonista não é sério? O seu mundo que acabou de me apresentar não é sério? Sabe? É tudo, é tudo, nada é levado a sério nessa história, então por que eu tô lendo essa história? Sei lá, enfim, falando de desenho, vamos lá. Um desenho muito bom, diferente do que é comum nos mangás, o desenho parece de fato ser tido desenhado, não parece uma foto referência, entendeu? O que é muito legal, dá uma coisa mais orgânica pro desenho, acho muito bom. Inclusive, falando de desenho, como é comum em alguns mangás, as primeiras páginas são coloridas, olha só. Então você vê essas cores aqui, são só duas cores. Cara, eu falei, pô, que cores interessantes, aí sumiu a cor, aí começa de fato o quadrinho, aí eu falei, ah, que pena, ficou preto e branco, mas olha, essas primeiras capas, essas primeiras páginas coloridas, nossa, quanta página, peraí. E aí, quando começou de fato as páginas pretas e brancas, cara, eu ter lido essas páginas coloridas, nessa cena noturna, com uma luz super forte, amarela, uma parte importante, quando eu cheguei na parte preta e branca, foi muito importante, porque agora eu sei que luz é essa, entendeu? Esse quadro aqui, por exemplo, esse aqui, eu consigo certinho entender que luz é essa, porque eu vi essa luz nas páginas coloridas, então, aquelas páginas coloridas foram muito importantes para eu pegar a vibe visual da coisa e conseguir acompanhar a história, do ponto de vista ambiental, assim. Então, muito legal o que ele fez, muito legal o que ele faz na cena de ação, cara, toda cena de ação é super dinâmica, super dinâmica. Deixa eu ver se eu acho uma... Tem um, um bom treinador aqui. É um dos malucos também, um dos assassinos. Eles usam fantasias, tem isso, cada assassino tem uma fantasia diferente, tem um culto de que eles usam máscaras para não serem identificados. Mas aí, de usar uma máscara para um ser um doutrinador, o outro ser um líder torcedor, o outro ser um pirata, o outro ser um palhaço, o outro ser um Pokémon. Enfim, é um pouco de, de, né, exagerado. É que é muito expressivo, cara, olha só, olha só, que interessante. É muito legal como que a expressão do personagem é bem feita. A expressão, as cenas de ação são ótimas, olha só. As coisas são super dramáticas, é muito dramático. É um quadrinho que, de novo, se você está afim de ver um monte de gente se matando, sem propósito nenhum, é perfeito para você. Excelente. Porque ele vai te dar essa vibe, vai te dar essa vibe de que é um monte de gente se matando e tem por que se matando por quê? Ah, porque a guilda mandou. Tá, tá bom. E é isso, entendeu? Então, a história é meio boba, porém, o desenho é muito bom e a narrativa, de forma geral, é legal também, porque o mangá tem um negócio interessantíssimo. Não sei se você já falei isso aqui no canal alguma vez, mas eles têm uma técnica que eles chamam de regra do T. Então, sempre se lê no mangá. Deixa eu abrir uma página aqui que seja fácil de ver isso. O 2 é melhor, inclusive o 2 é mais interessante, porque a capa é linda, olha só, a capa é linda. A Dark Side arrebenta nas produções gráficas. Cara, muito bonito. Essa capa 2 aqui é linda demais. Então, o segundo é um pouco mais interessante. A história é um pouquinho mais legal, porque você vê um cara meio salafrário, que vai enganar uma menina, e aí acompanhar essa história é legal, que é tipo um prelúdio para de fato começar a matança. A parte não é matança, é maneira. Tem uma historinha, tem um personagem ali que está na dúvida sobre o que ele quer fazer, se ele está de acordo com aquilo, não sei o quê. Tem um conflito ali. Depois que acaba isso, que de fato vem a parada da matança, aí de novo vira só espetáculo. Você meio que desliga o cérebro e só vê uma gente matando, não tem nada a dizer. Olha só. Olha que interessante a regra do T, que eles chamam. Então, você sempre vai ler primeiro a perna do T antes de ler. Essa página não está funcionando para demonstrar isso. Você sempre lê a perna do T antes de ler. Nossa, não tem uma página. Aqui. Você sempre lê a perna do T antes de ler a cabeça do T. Um T faz isso aqui. Então, se eu tenho quadros nessa disposição de T, você sempre vai passar da perna para a outra, de um lado para o outro da perna antes de virar para a parte de cima do T. Entendeu? Então, por exemplo, aqui. Você lê esse quadro, depois esse quadro, depois esse quadro, depois esse quadro. Eu sei disso, porque eu sei que o T está aqui. Aqui assim, está vendo? O T está aqui. Então, por isso, por ele usar muito bem esse recurso da regra do T do mangá, a leitura é bem fluida. Então, é rápido de ler. Como as cenas de ação são muito legais, as cenas de ação são rápidas de ler também, então é gostoso de ler. É um quadrinho que é divertido de ver gente matando e desenho bonito se matando, entendeu? Agora, se você quer ler uma história que tem algo a dizer, maluco, você não vai encontrar, porque isso aqui não tem nada a dizer. Mas, enfim, também nem todo mundo está afim de uma história super cabeça. Você quer ver um monte de gente se matando com roupas engraçadas. Se você quer ver isso, maluco, quadrinho para você, tá? Death Disco. É isso. Acho que é isso. É muito doido, cara. Eu estou lendo mangá, gente. Eu sei que a galera reclama que eu não estou lendo mangá. Eu leio mangá. Estou tentando aos pouquinhos começar a ler mangá. Não fazer de secando de mangá vai ser mais importante aqui no canal. Quero fazer mais vezes, tá? Adorei o desenho. Inclusive, eu não sou um cara muito acostumado com desenho de mangá, mas esse desenho aqui é lindíssimo. Nossa, é lindíssimo. Como eu disse, a expressão facial dos personagens é muito boa. É muito boa mesmo. Então, eu acho que vale. Eu estou mostrando um pouco há pouco tempo as páginas. Deixa eu mostrar um pouco mais. Esse aqui vai sendo meio visceral aqui. O cara morto. A galera torturando o outro. É um quadrinho muito bonito. Muito bonito. Muito rápido de ler por causa dessa leitura da narrativa ágil. Porém, sem história. Tá bom? É isso. Então, se você curte, curtiu o quadrinho, você discorda de mim, comenta aqui embaixo. Me conta que história é essa que eu quero saber. Se você leu o resto, sei lá, algum só, ele saiu três, o quatro, não sei quantos tem. Me digam aí. E comenta aqui embaixo o importante de comentar. Tá bom? É isso, gente. Então, curte, comenta quando você se inscreve. Comenta o que todo mundo já sabe. E, no mais, aquele abraço. Valeu!